Um abraço que está ficando pra lá do teu grupo Meu poeser vai dar e vir para uma vida extraordinária Agora você vai sair quer da visão quer da língua quer da língua uma visão quer do caminho extraordinário Vamos curar esses grupos, That um time Vai dar uma palavra pro outro grupo. Vai dar uma palavra pra outro grupo Vai dar uma palavra pra outro grupo concentrado pra lá do grupo pro lado Não fica do seu lugar, não. Sai do seu lugar Sai do seu lugar, sai do seu lugar Vai dar uma palavra para o outro grupo, irmão, não é do teu mundo, irmão, é do teu grupo. Saga aí do meu grupo, saga do teu grupo. Dê uma palavra, dá para o fundo aí, irmão. Isso. Dê uma palavra aí, isso vai sair do seu lugar, sair do seu grau, mas a gente não dá um pouquinho. Fica tudo no mundo. Parado, não dá para ficar 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 parado da igreja. É para documentar, irmão, é para dar um abraço aí. Tem cachorro quente daqui a pouquinho, para todo mundo. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos, aonde viveu a extraordinária de Deus. Vem todo mundo aqui para frente, vamos tirar uma foto agora. Todo mundo aqui para frente, todo mundo aqui para frente, todo mundo aqui para frente, não dá para não. Vim, quero dar lembra, quero procurando a irmã. A irmã para cantar, a irmã para cantar, a irmã para cantar, a irmã para cantar. É, é. Eu procurei, na adoração, vi, na minha vida, a irmã para cantar, não, chega a caminhar para trás, deixa eu ver lá para cá. Vamos fazer o que? Então, vem todo mundo, vem todo mundo para cá, vamos cá, quero todo mundo. Todo mundo, vem todo mundo para cá, se for ver a nossa extraordinária, vai para cá todo mundo. Não precisa nem subir o mundo, mas fica aqui, quem puder subir só, para quem não puder, fica aqui embaixo. Mas quero todo mundo aqui, nós somos só uma família, uma família, aquela família que está vivendo a extraordinária de Deus. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. É, todos são, é, sobe, sobe, quem pode usar, é, sobe, é, sobe, a gente não deixa o celular aqui embaixo. Sobe, sobe, vocês que são coisas, jovem, sobe, jove, sobe, não, sobe, é, é beratão lá. Vem, mãe, vem, veja, tudo, vem, 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 ela vai cantar, mas deixa, você quer assistir o nosso curso, hoje é encerramento, hoje é um negócio que está bem diferente mesmo, O encerramento do coração está alegre, porque eu estou vendo as ovelhinhas todas aqui hoje comigo. Aí eu vou te dizer, eu vou te ver. Pode chegar para cá, para lá, pelo ponto. Pode vir, irmão. Vem, Michael. Vem, Michael. Vem, adolescente. Vem, gente. Vem, gente. Sobe, sobe, adolescente. Sobe, que é mais pobre. Homem, sobe. Sobe, cá. Vem, vem, vem. Sobe, irmão. As irmãs vão poder subir. Vamos, deixa. Aí, chegou. Isso. O que as irmãs vão poder? Vem, irmã. Não, imagina. Vem, imagina. Eita, glória a Deus. Esse dia, para mim, está sendo o dia de salva de dar, irmão. Para mim, leva, irmão. Dá uma prazinha extra-la-judar. Isso aqui eu tenho que... Vem, todo mundo. Vem, todo mundo. Oi, irmãzinha. Vem, vem pra cá. Vai se beber. Claudio, vem pra cá. Eu tenho. Claudio, vem pra cá. Irmão, irmão que está gritando. Desiel, vem, irmãs. Pode vir, pode vir. Ô, Diego, vem pra cá, Diego. Entra aqui. Nossa, aí. Tô vendo no mundo? Pode ser. É. É, quem é? Pode ser. Pode ser. Vai aparecer a menina. Vai aparecer o senhor aí, a menina. Vem pra cá. Vai se esconder, vai se esconder. É, é. É, é. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Chega pra cá, moleque. Não, não, não. Então, vem, irmão. Vem, irmão. Rosalina. Rosalina. É Rosalina ou... É brincadeira, né? Rosalina. Vem, irmão. Vem pra cá. Vai, vai. Tu viu? Você viu pra descer? Aqui é pequeno, mas gato todo mundo. Meu Deus do céu. A prima joga passou lá pra trás. Vamos lá, vem pra cá, irmão. Você tem que tirar essa copa, vai ser ordinário. Olha, solta, solta. E você bateu lá pra casa, pessoal. Você não tá achando daqui? Não, é rapidinho. Irmão, a oferta vai ser a seguinte. Boa semana passada. Quando passar, deixa lá na porta. A ribão se for do olho pra ele. Pra ele ter uma perda pra vocês. No jogo é verdade, não, é, pô. 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 São filmando? O dia que tá filmando? Tá na casa aí? Tá na casa aí? Tá, tá ligado. Eu já falei pros professores de casa que hoje é estrangeiro. É para, não, o pastor, quando vê muita gente, acabou. Não, é, pô. Não, é, pô. Não, é, pô. Adeus, não, é, todo mundo. A gente deseja. Falou. É extraordinário. Não, é, pô. Vai, pode... Não vai sair na porta. Vai sair da porta. Vai sair o gesto. Vai sair o gesto. Saiu que não foi? Saiu que não foi. Saiu que wanna come� tabii? Saiu que não foi. Saiu que não, sou oral de nada. Ai, tu não vai aparecer, não? É, aponte. Ai, filhas não abaixam a outra. Oi? Faz o selfie agora pra sair. Agora faça aquele negócio que eu vou botar depois, aquele Uberangue, não o Uberangue. Um, dois, três, vamos lá. Extraordinário! Primeiro aceldo. Primeiro aceldo. Aí, vai, mano. Tá cortando a sua cabeça?